Meu nome é Sônia Menezes e vamos para mais uma equação do primeiro grau. Nós temos aqui o 3 que multiplica o x mais 2, mais 2x, menos 16, igual a zero. Observando que, olha, não aparece o ponto de multiplicação, mas não podemos esquecer que o 3 está multiplicando o x e o 3 também está multiplicando o 2. Então, vamos efetuar essa multiplicação. 3 vezes o x, 3x. O sinal, desço o sinal e faço a mesma coisa agora, ó. 3 vezes 2, 6. O restante eu vou copiar, mais 2x, menos 16, igual a zero. Eu gosto de colocar sempre o sinal de igual aqui para ver se o aluno entende melhor o que eu estou querendo explicar, né? Nós temos aqui o lado esquerdo e o lado direito. O lado esquerdo vão ficar somente os números com as letras e do lado direito vão ficar somente os números, sem letra nenhuma, número sozinho, entendeu? Nós temos o sinal de igual. Vocês percebem que tudo está do lado esquerdo. Mas eu quero, do lado esquerdo, somente número com letra. Nós temos aqui um número com letra, que é o 3x, e um outro número com letra, que é o mais 2x. E esses dois números deverá ficar aqui, tá bom? Então, vamos colocar os números do jeitinho que eles estão aqui, ó. 3x mais 2x. Eu não preciso nem mexer no sinal, porque eles já estão do lado certo. E do lado direito? Do lado direito vão ficar somente os números. Quais são os números que eu tenho? O mais 6 e o menos 16, que também eles estão do lado esquerdo, mas o lugar deles são do lado direito, ok? Então, eu vou ter que mudar o sinal deles, porque os dois estão do lado errado. Eles estão do lado esquerdo, mas o lado deles é do lado direito, ok? Então, vamos lá. Se esse aqui é mais 6, ele vai para o lado direito como menos 6. Se esse é menos 16, ele vai para o lado direito como mais 16, ok? Então, agora, vamos efetuar essa conta aqui, olha. 3 mais 2, 5. O x continua. E do lado direito? Eu devo 6, mas eu tenho 16. Eu devo 6 e eu tenho 16 no meu bolso. Eu vou pagar e vou continuar com 10. Ah, professora, é preciso colocar o sinal de mais aqui? Não, não precisa, tá bom? Quando o número não tem nenhum sinal, a gente já entende que ele é um número positivo, ok? Agora, o que eu faço? Eu coloco de novo o sinal de igual. Do lado esquerdo, vão ficar somente as letras. E do lado direito, somente os números, ok? Então, do lado esquerdo, eu tenho a letra x. Do lado direito, eu tenho o 10. E o 5? O 5, a função dele aqui é de multiplicação. Se a função dele é multiplicação e eu tenho que passar ele para o lado direito, eu vou passar, então, o contrário da multiplicação, é a divisão. Agora, vamos efetuar a divisão. 10 dividido por 5, 2. E depois. 2. 3.